É isso aí, galerinha! Hoje vou mostrar para vocês o Need for Speed Rivals Com o volante Trustmaster T80, galera É mesmo? Vamos acompanhar o andamento Ok! Pelo visto não funciona Não funciona o volante, galera Vou ter que usar o J-Chic Que porcaria de jogo É isso aí, galerinha! Hoje vou mostrar para vocês o Need for Speed Rivals Para o Playstation 4 É, hoje eu vou começar fazendo uma crítica ao jogo Eu tentei plugá-lo Utilizar o volante Trustmaster T80 E não consegui É mesmo? É, ou seja, o jogo não tem suporte para o volante Trustmaster T80 Ok! É, não dá para pular a apresentação, como vocês podem me observar E você é o rival, segundo o computador É o Need for Speed Rivals Sério? Vamos ver qual é que é, então, né? Aham! Bem-vindo a Need for Speed Rivals Antes de soltarmos em Redfield, vamos passar pelo base Selecione policial ou corredor para iniciar o treinamento Bom, o jogo começa com você tendo que escolher se você vai ser polícia ou ladrão Eu vou jogar de polícia Ok É, é um tutorialzinho Vai te explicando o que você tem que fazer Onde você começa o treinamento e tal E pelo visto, é um jogo de polícia e ladrão É mesmo? Ok Tem vários objetivos Tem garagem E um monte de coisa Tá, vamos lá Trata-se de um jogo de corrida Desenvolvido pela Electronic Arts Ok E para vários consoles Xbox, Playstation E etc Ok Para prender um corredor, persiga o EA7 com seu veículo até que ele bata Ou use tecnologias para detê-lo quando estiverem disponíveis Então Vamos fazer a primeira missão do jogo aqui Que eu tenho que parar esse cidadão aqui De alguma forma Então O jogo é de missões Lembra até o Battlefield Highline, só que de carro Opa, vacilei Mas acho que ele já está meio Meio ruim Ok Quer dizer, não sei Tem uma barrinha ali, ó Vou chegar estourando ele aqui Ou seja Acho que eu completei a primeira missão Mais os pitpoints você ganha Use os pontos para adquirir e aprimorar novas tecnologias no posto de comando Ele vai te explicando ali o que tem que fazer Tem várias missões Você tem Um posto de comando Você pode Ir para a oficina Posto de comando E é... tem muita coisa nesse jogo É um jogo bem complexo É mesmo? E é isso aí Acho que deu para ter uma noção aí de como que é o jogo Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, galerinha O jogo é assim O jogo é assim O jogo é assim O jogo é assim O jogo é assim